Eu trago o convite para uma atração imperdível da Record TV para o seu fim de semana. Amanhã, às 10 da noite, você acompanha o documentário especial Nações em Conflito, Israel e os povos vizinhos no tempo dos reis. Nós estamos há mais ou menos uma hora e meia de Jerusalém. Israel tinha Deus como seu protetor, não precisava de nenhum ritual. Calma! Esses estrangeiros trariam consigo práticas que corromperiam a nação. Se praticava o incesto. Sacrificavam para as crianças. Em vários momentos da narrativa bíblica, aparece esse monoteísmo sendo colocado à prova. Impressionante como as réplicas são fiéis aos achados arqueológicos. Deus é único. Ele queria que Israel fosse a referência dele na Terra.